Aqui... Tá legal... Dão de Neuro, é... Mundo Demoníaco. É, eu não vi o anime, né, mas eu sei. Cara, agora a pergunta tem que focar. Os dois dão golpe de longe, assim. Dão técnica de longe. Ah, sei lá, nesse. Que que eu foquei no Aizen e o Raio foi pro Josi? Ah, que isso, mano? A bosta, mano. Acho que nem esse mesmo, né, já tô aqui nele, então vamo lá se encarnar nele. Não, 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 vai, vai. Ah, mano, esse cara tá meio... Tirando aqui. Eu sou o Freeza, mano, sou mais poderoso que vocês tudo. O que é isso? O que é isso? Daí. Ei, a Lala, a Lala, a Lala, mano. Ela dá vida, sabia? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Quero ganhar vida. O que é a Lala da Vida? Viu? A minha vida tá aumentando ali, pessoal. A Lala da Vida até pros inimigos, sério. Deu. Aperta ali, bobo. Aê. Agora eles vão ver. Ah, sai de mim, meu. Quero fazer um especial em ti. Ah, tomara que ele esteja perto o suficiente. Ah, pior que não. Puta que pariu, mano. Não chega perto de mim, carai. Pau no teu cu, ai. Ah, isso é uma polva. Não consegui fazer um especial nele. Ah, mano. Não consegui. Ah, mano. Que coi isso? Só mais um golpe pro cara morrer. Tanto sacrifício pra um golpe. É, agora bora fazer um especial no outro. É, agora bora fazer um especial no outro. Ah, mano. Puta que pariu. Aqui mais ou menos. Dá, dá. Aqui já dá, aqui já... Não. É, não se aproxime mais. Mano. Não. Ah, tá louco. Os caras tão fazendo com o mim direto ali. Será que a Lalain tá lá? Quando eu morri, eu vi ela lá. Não tá mais aí, não. Ah, não consigo Toma Ah, falta 30 segundos ainda Ah, a gente vai vencer por tempo, provavelmente Ae, vencemos já, por tempo Né, galera? Vencemos por tempo Agora só falta 2 Só falta 2 Eu já sabia disso daí Eu já sabia Faz tempo Só que só estou usando os raios, né? É, é meio complicado Ah, mano, tá louco Que isso? Aí, mano, barco do cara caiu já Ataca ali, bobo Ah, mano Mas tá foda hoje O especial maroto aqui lá Mano Mil Tirou mil de vida deles Esse fris é bala Ae Vai aparecer ali 800, 900, 1000, barra Especial Ah, para com isso daí, mil Toma aí, Vegeta Ah, eu vou com o Lucky Man O Lucky Man Que ele está com menos vida Porra, mano, Vegeta incomoda É, esse vídeo incomoda, meu Ah, mano Tá louco, mano Ei, acabamos Adivinha que vencer de novo, né, galera Ah, tomara que SD vai ser o último Tomara que, né Não corte mais de 15 minutos aqui Vamos lá Ah, mano, sei lá Raposa Eu perdi o Tiango Esse cenário é meio complicadinho De lutar o céu vegetal Caralho, que é o Hiotsu, né Que foda, né Ah, mano Não acredito Que o cara se defendeu Dessa daí Ah, mano Agora, bora fazer especial Não sai Tomara que dê, né, galera Ah, não deu Isso Isso, não Ah, mano Não vai dar Tá muito perto, Hiotsu Helicóptero, mano Helicóptero, mano Aí, meu É mó desgraçado Esse helicóptero Como é que o cara Não se feriu Com o meu Reforço ali Aê, mano O cara podia ter feito especial Em mim, né Ou ter me atacado Mas beleza Bah, só mais isso Bah, só mais isso daí Daí a gente já vence Né, galera Né, galera Sai Desgraça Aê, mano Aê, vencemos 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 Bom, galera Parece que isso daí A gente jogou Modo Arcade Né Com o Freeza Espero que tenham gostado Né, galera Então vamos lá A gente já jogou um Agora eu vou tentar gravar Um Infinite Warfare Aqui meus resultados Tudo Bah, novo recorde ainda Bati aqui com vocês Né, galera Com vocês vendo aqui Maneiro, né Então parece que eu Vou ficando por aqui Né, galera Valeu Falou